Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação de Divani Cabeleireiros por Rafa Carvalho. Depois, Maria Chica Acessórios com diversas peças super bonitas aí de grandes designers e uma novidade, uma nova marca se agregando a todas as outras marcas de luxo que você só encontra na Maria Chica Acessórios. Estivanelli Moda Masculina, também um editorial aí mostrando cuturnos, peças super bonitas que acabaram de chegar. Ótica Especialista também com mais novidades aí, até porque a Cleníria e a Cris estiveram viajando aí numa super feira na Itália e trouxeram algumas novidades para a gente comentar daqui a pouco. O Atelier Lucinha Silveira participa do programa para mostrar todas as novidades que eles têm em seu acervo. Depois, Santa Lola com muita coisa bonita também. A loja está recheada de peças super bonitas para o dia a dia e para grandes eventos, com uma coleção maravilhosa. Corpo Vital também participando do programa. Nós conversamos com a Rose e ela fala um pouquinho sobre uma nova campanha que está vindo por aí e também sobre os tratamentos especiais que você só encontra na Corpo Vital. O que encerra o nosso programa é o distilio que a Via Vai realizou dentro da loja, o primeiro distilio fechado, para mostrar as principais novidades. Nesse primeiro distilio, o que aparece muito são os pretos e brancos, que são um clássico em diversas formas. Listras, poás, poás gigantes, pedipule, um pouco de off preto, o cinza que aparece também, azul, vermelho e algumas estampas. Mas isso para finalizar o programa. A gente começa com a Santa Lola.